Fala aí galera, o SIC como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos entregando aqui o serviço hoje para um casal de amigos onde nós estávamos realizando essa obra e apesar de todas as dificuldades que nós encontramos aqui nessa obra principalmente por causa da laje, não conseguir pegar parafuso e nem outro tipo de ancoragem então pessoal, ainda assim com toda dificuldade a gente conseguimos terminar a obra. Lá no Instagram, pessoal, a gente coloca todos os dias fotos colocamos situações do nosso dia a dia, inclusive pequenos vídeos. Então se você nos acompanha aqui no YouTube ou no Facebook nos acompanha também lá no Instagram porque vale muito, muita pena. Ok? Então como eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal nessa parte que está aparecendo no vídeo agora nós fizemos uma ilha, mesmo tendo toda dificuldade nós não colocamos nenhum tipo de ancoragem na laje, tá? Toda obra que nós fizemos nessa ilha aí que você está vendo foi feita sem nenhuma ancoragem na laje e por que que eu estou falando isso para você que não foi colocada nenhuma ancoragem na laje porque dessa mesma forma você pode reproduzir numa casa onde você só tenha telhado por exemplo, está fazendo uma obra na sua casa ou na casa do cliente e só tem telhado e o cliente quer fazer uma obra com uma decoração ou seja, uma ilha, uma sanca invertida ou quer fazer uma obra, uma sanca aberta qualquer tipo de decoração que ele quiser fazer você consegue executar tendo debaixo de um telhado basta que para isso ele tenha um pé direito, tá bom? um pé direito legal, tá? então você consegue fazer, tá ok? outra coisa pessoal nessa outra parte aqui nós fizemos as bandejas onde você está vendo aí as cenas nós fizemos as bandejas também sem pendurar nada no teto nada na laje não foi pendurado nada nem um aramezinho, nem uma cantoneira e você sabe que para nós fazermos uma bandeja é necessário que se prenda a cantoneira na laje porém, quando nós fomos fixar a cantoneira não conseguimos, devido ao problema da laje não está segurando nada, tá ok? então o que a gente fez? nós usamos esse recurso que você está vendo e conseguimos fazer sim a bandeja porém, depois que nós estávamos fazendo a bandeja a distância da bandeja ia ficar muito grande, tá? da laje ia ficar mais ou menos com 25 centímetros então era muita coisa então nós criamos esse detalhe que você está vendo aí essas bolas aí, tá? para quê? para poder criar um diferencial e ajudar a matar um pouco essa questão da distância da sanca da sanca ter 25 centímetros e amenizar um pouco essa distância aí, tá? o trabalho ficou bem legal o cliente gostou muito, tá? e uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal quando nós formos fazer alguma coisa na casa do cliente a gente deve sempre pensar naquilo que vai ficar mais legal naquilo que vai ficar mais bacana porque isso é muito importante que a gente faça um trabalho que quando terminar fica um trabalho com excelência tá ok? então fica essa dica aí tá? nós íamos fazer um outro detalhe aqui no lugar dessa bola ia ser um dois quadrados né? e a gente acabou tendo que fazer essa bola também por quê? porque o ambiente aqui é fora de esquadro tá? então foi a maneira que a gente conseguiu para criar aqui algo que fica bem legal tá bom? então fica essa dica aí para você se você não é inscrito eu quero te pedir se inscreva aqui no canal deixe o seu like deixe o teu comentário você já pegou alguma obra? tá? você já pegou alguma obra onde você não conseguiu prender algo na laje? ou você teve dificuldade? deixa no comentário aí para mim como é que você conseguiu resolver esse problema? tá? isso aí vai ser bem legal eu quero interagir com você ou então se você nunca pegou uma situação dessa né? que o amigo meu chamou a laje aqui de laje de manteiga porque não estava pegando e ele também já pegou situação dessa um ex-aluno estava comentando isso então pessoal se você nunca pegou uma laje desse tipo também deixa no comentário aí lá roque eu nunca peguei uma laje desse tipo cara deixa aí o teu comentário aí porque o teu comentário nos ajuda e para nós é muito importante valeu? nos siga também lá no Instagram estamos juntos trabalhando sempre para o crescimento da construção assim como no Brasil fica junto com a gente que vale a pena loucos por drywall uma boa tarde eu estou aqui finalizando a obra com o La Roque é La Roque em vestimento loucos por drywall eu estou louca por drywall eu estou feliz assim um trabalho assim excelente estou muito realizada é um sonho tenho certeza absoluta que quem fizer não vai se arrepender porque não está nem pronto mas eu já estou assim imaginando porque nós mulheres a gente sonha né? e quando a gente realiza o sonho a gente só tem que agradecer estou aqui para agradecer né? por toda essa obra feita com excelência pensei que nós não íamos conseguir porque quebrou o teto eu quando quebrou o teto eu falei acabou mas ele deu um jeito e e está aí ó final de tudo e eu quero agradecer aqui pessoalmente a esse amigo querido aqui ó que está aqui conosco e muito obrigado eu também te agradeço aí pelo tratamento pela tua família pelo respeito pelo carinho nós somos amigos há muitos anos e é um prazer Sandra é um prazer poder participar aqui nesse momento aqui Deus te abençoe obrigado seja assim como é abenço não 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 flooding わ Transcrição e Legendas Pedro Negri